Oi, sou a Lívia Maris Jepsen, canal Angelical, no site www.micristianid.com E nesse vídeo a gente vai estar falando um pouquinho da limpeza do Arcanjo Miguel porque é verdade, quando a gente trabalha com espiritualidade, a gente lê esses livros de pensamento positivo, segredos e tudo mais de que se a gente está sempre lá em cima, com a nossa impressão lá em cima, a negatividade não entra, é verdade mesmo que os espíritos baixos ou negatividade não conseguem nem chegar perto da nossa vibração de luz mas nós estamos aqui, até a negatividade existe, então às vezes a gente precisa de uma ajudinha a gente sente que a negatividade está tão grande que fica difícil a gente se manter lá em cima então eu coloquei no site, na Biblioteca dos Anjos, no www.micristianid.com essa limpeza do Arcanjo Miguel que é a mais forte que eu conheço e é ela que eu faço quando eu preciso de ajuda ou quando algum cliente meu está tudo tão entalado na vida da pessoa e você vê que tem tanta negatividade forma pensamento, tanta coisa que daí a gente precisa de uma ajuda extra se você está se sentindo assim, que é por causa de negatividade, muitas vezes é porque a gente está criando aquelas situações por auto sabotagem e tudo mais, lógico, mas às vezes a gente sente que tem algo mais, uma negatividade então essa limpeza, ela é muito forte, é usada há muito tempo por cabalistas, sadistasistas muitas autoridades, a espiritualidade lógico que a gente sempre vai mudando, vai passando de boca em boca, muda um pouquinho então eu vou ensinar uma forma muito simples de vocês fazerem essa limpeza em casa que é a que eu tenho lá no My Crystal Angel, na Biblioteca dos Anjos então já está lá em inglês e em português para vocês fazerem em casa quando a pessoa não quer fazer, que tem gente que tem medo, que o marido não aceita ou alguma coisa eu faço sim, mas eu cobro duas horas, porque eu não faço aqui em casa porque já aconteceu de ficar mal, ficar com enjoo de fazer limpeza nas pessoas então eu vou para o lago Pyramid, eu faço lá e depois eu tenho que enterrar a turmalina e isso mais e eu faço de uma forma um pouquinho diferente porque já estou com experiência nessa limpeza então eu uso os símbolos e coisas que não é qualquer pessoa que pode usar em casa porque eles podem acabar sendo perigosos se você não tem experiência com isso então para você fazer em casa de uma maneira muito simples no dia seguinte você já vai sentir que já clareou tanto e as coisas começam a acontecer se você está sentindo negatividade no seu negócio já começa a ver clientes ligando de novo, as coisas andando pode fazer limpeza no ambiente, pode fazer limpeza nas pessoas que você ama ou em você mesma, lógico então vamos lá, se você quiser fazer sozinho em casa, você vai precisar de 6 quartzo em color de ponta, não precisa ser muito grande, pode ser pequenininho tem gente que gosta daqueles enormes você vai usar isso bastante, principalmente se você é requeano ou se você trabalha com anjo os cristais não tem poder por si mesmos, mas eles são amplificadores de energia então você sempre manda um comando para o cristal você vai reutilizar depois de limpar os cristais já tem que estar limpos eu tenho um vídeo no youtube que ensina como limpar cristais mas basicamente dá um choque de água gelada no cristal e deixa no sol por 24 horas e aí seu cristal já está limpinho e recarregado você vai precisar de 6 desse e vai precisar de um pequenininho um mineral pequenininho de turmalina preta ou obsidiana preta tá? esse não pega uma que você ame muito não precisa ser toda lapidada, nada disso porque você vai você vai descartar então toda negatividade, energia negativa vai ficar presa nesse cristal e esse a gente vai enterrar em algum lugar tá? não importa onde o importante é que fique lá na terra então essa você vai descartar já usei também hematita preta magnetizada que é muito barato aqui no Brasil tanto faz que vocês encontram essas turmalinas bem baratinhas já vi por um real no Brasil é mais fácil aqui é um pouquinho mais difícil turmalina, é muito caro então já usei a hematita magnetizada e funcionou muito porque eu compro uma caixa de hematita magnetizada aquelas bolinhas por 3 dólares que é mais barato pra mim e mesmo assim já funcionou bastante mas de qualquer forma basicamente a termalina preta é a preferível e você vai precisar de uma foto do lugar que você vai limpar pode ser só da fachada não precisa ser do lugar inteiro ou escrito o endereço eu prefiro foto que tem bastante energia da pessoa ou do local que você está fazendo a limpeza se é você mesmo você pode colocar lá a sua foto ou seu nome eu gosto muito de trabalhar com foto então isso aqui vai simbolizar a foto então vamos ver o que a gente vai fazer com isso aqui eu acho que é melhor você fazer fora de casa não vai ter todas essas coisas aqui isso daqui é só nível de ilustração mas faz numa mesinha lá fora no quintal alguma coisa então você coloca a foto aqui no meio da pessoa que você está fazendo a limpeza pra ela e a termalina preta bem em cima com os cristais de ponta quartzo você vai formar uma estrela em volta com a ponta voltada pra pessoa que eles vão amplificar a energia dos arcângeles a ponta está voltada pra pessoa assim forma uma estrela e a ponta está voltada pra pessoa então basicamente o que está acontecendo é que a energia de luz está expulsando a negatividade daquela pessoa que está sugando e a negatividade está indo pra turmalina por isso que a gente vai descartar aquela turmalina esse ritual precisa ser feito ou às 6 horas da manhã ou a 1 hora da tarde ou às 8 horas da noite 6 da manhã 1 da tarde ou 8 horas da noite tá esses são os horários e não pode passar de uma hora então agora depois que a gente já montou aqui às 6 da manhã ou a 1 da tarde às 8 da noite a gente vai chamar Cândido Miguel você que me acompanha já sabe não precisa de um jeito especial não precisa de um super ritual não precisa de palavras mágicas nada disso você pode conversar com ele como amigo mas se você se sente confortável com uma oração tem uma cristalente na biblioteca dos anjos algumas orações do Arcanjo Miguel tem o exercismo do Arcanjo Miguel que eu gosto bastante daquela oração de exercismo do Arcanjo Miguel muito linda também o Salmo 91 eu gosto bastante do Salmo 91 que é de proteção então eu geralmente faço isso faço o Salmo 91 e faço a oração de exercício da Arcanjo Miguel depois disso eu coloco símbolos de Reiki você joga os símbolos e diz os cristais eu uso muito os cristais para Reiki ativar 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 então eu estou programando e eu envio o Reiki lá você não precisa ficar lá se você não é Reiki lógico você não vai ficar pode ficar lá fazendo as orações enviando energia enviando amor mas ou você pode sair e deixar o Arcanjo trabalhando lá por uma hora deu uma hora coloca um relógio para despertar alguma coisa e deu uma hora você tira tira tudo e a gente enterra a turmalhinha em algum lugar o resto os outros cristais você pode reaproveitar tá então depois que eu fiz mandei o Reiki eu estou conversando com o Arcanjo Miguel eu peço para o Arcanjo Miguel para que tire toda a negatividade a sua intenção é o mais importante então eu gosto muito de pedir para as pessoas sempre tenha uma conversa com um amigo explica o que está acontecendo explica o que você quer é legal explicar sempre no positivo gosto muito de usar as frases positivas as orações positivas então você diz peço que todas a negatividade a energia de bloqueio seja dissolvida seja dissolvida pela luz adoro usar palavras similares a essa explica para o Arcanjo para que limpa essa pessoa é importante saber também que essa limpeza é muito forte então não é para você ficar fazendo toda hora já já vi relatórios pessoas que falam que até magia negra pode se limpar com esse tipo de ritual é verdade é muito forte mesmo que eu gosto muito de usar mas não é para você usar toda hora senão você pode acabar ficando um pouco drenado é igual quando a gente toma as pessoas tomam um banho de sal grosso elas se sentem ótimas se você ficar lá uma hora mas se você ficar lá muito tempo você começa a se sentir cansado porque além da negatividade você está começando a tirar sua energia também dá uma drenada em você então é a mesma coisa você pode começar a ficar sem energia se limpar demais você acaba tirando uma coisa boa também por isso que é bom ficar só uma hora e sair aconteceu? deu uma esquecida? tenta não deixar isso acontecer mas se aconteceu que você esqueceu depois de uma hora você aplica um reiki alguma coisa para você repor energia vai fazer um tai chi um qi gong alguma coisa que te traga mais energia a ti tá? então é isso meus amores espero que vocês tenham gostado e se gostarem de litros angelicais ou serviços angelicais ou serviços de reiki aulas ouça checar a biblioteca dos anjos que está muito linda muito gostosa foi feita com muita amor para você é só entrar no meu site www.mycrystalangel.com e também chegar aos nossos shows de áudio da rádio dos anjos que também está muito gostoso interagir com vocês por lá estou gostando muito agradeço carente de vocês como sempre que os anjos te abençoem hoje e sempre amo vocês angel fasting queria mostrar para vocês aqui esse negócio de ficar esperando que diz que funciona do mesmo jeito mesmo que a gente não fique lá esperando que o arcângel está fazendo tudo quando a gente coloca a nossa intenção lá teve uma vez que eu estava fazendo uma limpeza em mim mesma que foi depois que já tinha feito limpeza em outras pessoas e eu não ia ter tempo de ficar lá mais uma hora esperando então eu deixei os cristais lá e fui continuar trabalhar para depois pegar de novo em uma hora já que era para mim mesma então eu fiz isso e aí eu pedi para os anjos uma validação que aquilo tivesse funcionado mesmo quando eu fui enterrar o cristal a turmalina um vento que tem aqui até guardei aqui está vendo essa peninha essa peninha passou bem na frente até guardei ela aqui no meu quadrinho do aloha eu coloquei ela aqui para guardar de recordação como foi o sinal dos meus anjinhos de que a limpeza tinha funcionado mesmo quando eu não fiquei lá mas quando eu faço para as outras pessoas lógico que eu fico mas essa era para mim mesma então foi um bom momento para testar se era verdade mesmo então gratidão meus amores amo vocês até já tchau 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 tchau